Olá, satequinhas! Gente, vou começar a gravar... Vou começar a gravar um vlog aqui da minha semana, tá? Pra vocês, vai, mais um vlog, eu amo. Hoje é dia 11 de maio, terça-feira. São 3h30 da tarde. Eu estou aqui com a minha pasta de textos e coisas de teatro. Enfim, pra começar a estudar o monólogo, que eu vou postar essa semana lá no Instagram. Porque essa semana é a vez de monólogo. Porque eu já postei duas semanas seguidas dançando. E aí agora eu vou gravar monólogo. Eu vou fazer aquele ritual de sempre, pegar meu caderninho aqui de personagens. E vou... Não, olha a louca. Já nem sei mais o que eu faço. Vou estudar o texto, vou dividir o texto e depois eu monto a personagem. E, gente, exato dois minutos depois, minha irmã mandou mensagem falando que já pode pegar ela na escola. Porque... Tá, enfim, tá até lançado na rua. Aí eu vou pegar ela pra ela não vir andando. Voltei. Agora sim vou começar a estudar aqui o texto. Vambora. Ó, acabei aqui de montar o personagem, estudar o texto. Agora, o que eu preciso fazer? Estudar... Meu Deus. Semana passada, terça-feira, eu tive aula síncrona de dança humana. E aí eu não sei porque eu esqueci completamente de estudar pra aula antes de fazer. Porque eu gosto de estudar sempre o assunto quando é assim, síncrona. Pra saber mais do que a professora tá falando. Só que eu esqueci de estudar o assunto. Semana passada a gente viu o sistema digestório. E... E aí eu não estudei, mas eu assisti aula de qualquer forma. Então agora eu vou pegar esse material que tá no alvo. Vou estudar ele aqui, botar ele no caderno e tal. Que eu preciso fazer isso. Porque, né, hoje já é terço. Já passou uma semana e eu preciso fazer isso. Então eu vou fazer isso agora. Gente, são 6 horas da noite. Terminei aqui agora de copiar a coisa e tal. Nossa, eu tô com dor no braço de tanto escrever. Desacostumei a escrever tanto assim. E olha que nem é um estudo muito profundo sobre os sistemas, né? Porque a gente viu isso mesmo lá quando a gente fez anatomia, né? Quando eu fiz anatomia. É... Agora é só uma recapitulada pra inserir na disciplina. E aí agora eu tenho dois testes pra ler, gente. O que que é que eu sou eu, hein? Um teste de 30, outro teste de 16. Só que aí eu vou tomar banho pra pra se lavar meu cabelo. Porque eu não lavo, porque eu já tenho, sei quantos dias. Tá com cheiro de churrasco. Aí eu preciso... Não, calma aí que vai ficar escurrasco. Peguei. Eu vou tomar banho e depois eu volto aqui pra ler esses textos. Tô com fome. Gente, já são 8 horas da noite. Acabei de estudar. E vim aqui pra sala que tava ligada na transmissão que tava tendo da missa do sétimo dia do Paulo Gustavo, né? Ai, gente. É muito triste isso. Não consigo acreditar ainda que isso realmente aconteceu. Que ele realmente morreu. É muito triste, é muito revoltante. Mas enfim... Seguimos, né? Ah, não tem mais nada pra fazer hoje não. E eu, hein? Tirei aqui minha unha. Tirei minha unha, ótimo. Tirei meu esmalte. Porque já tava todo ridículo. Mentira. Não se fala mais coisa, né? Tava já descascando. Eu já tava ficando grande. Eu não gosto de ir a grande. Já lixei. E é isso, gente. Esperar minha irmã sair da aula de conversação pra gente ver Real Met Chamada. Porque está acabando. Estamos... Porque a gente tá... A última temporada de Real Met Chamada, gente. Tá acabando. As coisas já estão se encaminhando pro final, sabe? As histórias já estão se fechando. Ai, vou sentir saudade. Nossa, a gente viu rápido. Que bizarro. Mas enfim... Bom dia, gente. Hoje é quarta. Já é o dia seguinte. Ai, meu dia já começou. Já botei roupa pra bater. Pra vocês não ficarem muito cheios. Né, Mel? Dá bom dia. Bom dia, gente. Ai, ele é muito fofo. Meu Deus do céu. Que cachorro fofa. Eu vou... Já liguei o computador aqui. Ó, hoje eu tenho que assistir a parte prática de semana. Gente, vocês pensam... Terça-feira passada eu só fiz besteira, né? Eu falei pra vocês já que eu esqueci de estudar pra aula. E não foi besteira essa segunda coisa, né? Porque a aula é de seis às nove e meia. E aí a primeira parte da aula é teórica e a segunda parte é prática. E sempre tem intervalo entre uma e outra. Só que foi bem no dia que o Paulo Gustavo morreu e tal. E assim que deu o intervalo veio a notícia de que a situação dele era irreversível. E aí eu fiquei muito, tipo, meu Deus do céu. Enfim, minha mãe afetou muito essa morte dele, enfim. E aí eu não assisti a aula porque eu fiquei gravada. Eu sei que eu não ia perder. Então eu preciso assistir ela hoje. Inclusive eu tinha que fazer um chá pra fazer essa prática. Mas eu nem sei fazer chá. Tem que ver o que eu vou fazer. Tem que estudar monólogo, que amanhã eu gravo ele. E tem que montar roteiro de um vídeo aqui pro YouTube. Que eu quero que esse vídeo seja bem completo. Que não falte nenhuma informação, que não seja uma coisa muito superficial. Bom, gente, tava anotando ali informações que eu tenho que fazer uns stories mais tarde. Que eu lembrei que eu tinha que fazer. E tava esquematizando pra falar tudo direitinho e não esquecer de nada, né? Gente, fritei uns bife aqui pra comer. Estou comendo. Arroz, feijão e bife melanesa. E farofa, que importante. Vou comer aqui pra depois ir agitar mais coisa. Tem muita coisa boa hoje. Bom, são três e meia da tarde, eu acho. Tava lavando a louça ali. Eu já estudei o texto e agora eu acho que eu vou fazer o roteiro. Porque eu quero deixar pra assistir a aula mais no final da noite. Porque eu acho que eu vou ter mais energia. Eu não sei, gente. Eu acho que eu funciono meia da noite. Não sei o que acontece. Eu acho que eu vou ter mais energia. Bom, gente. Depois desse surto coletivo que foi eu pintar a unha do nada. Vou lá pegar a minha irmã agora. Passei óleo secante aqui. Até que ficou maneiro, tá? Estou com os maus na mão pra mostrar qual é pra vocês. É daquela correção da... É daquela correção da Risqué de Friends que eu falei pra vocês. Em outro vlog. Vou deixar ele aqui em cima. Ai, não tinha que... Vou deixar ele em casa aqui em cima, tá? É... How you doing? É linda essa cor. Enfim, ela seca rápido. Então eu não vou ter problemas com borrar. Eu espero, né? Eu espero. Enfim, vou lá pegar a minha irmã daqui a 5 minutos. Porque se eu sair da casa agora, eu tenho certeza que vai borrar. Então 5 minutos eu saio de casa. Eu borrei. Será que dá pra ver? Também, né? Ó. Toca. Aqui, tá vendo? Foi. Botando o short. Mas tem calor não. Eu, hein? Gente, ó. Surto. Surto, surto, surto. A pessoa faz a unha em 15 minutos. Tudo bem que já tava lixada e com base, né? Então eu só pintei e limpei. Então assim, já tô no lucro, né? Eu fiz a unha rapidinho. Uma borradinha. A gente nem se estressa. Vou consertar aqui rapidinho. Porque ainda tenho 9 minutos. Pra sair de casa. Gente, são 6h30. Agora estou aqui com um chazinho. Que eu já vou provar ele. Nunca provei. Ai. Quase que eu faço besteira. É de hibisco com alguma coisa. Não sei, não. E estou com a unha aqui já pronta. Só dar play e começar. E é isso. Deixa eu posicionar vocês em outro lugar. Pera aí. Que você lá tá carregando. Vamos lá. Tá quente, será? Já passou um tempão que ele já saiu do outro da coisa. Bom, é docinho. Docinho. É. Dá pra tomar. Não é aquele chá amarro. Vamos embora. Ih, parece que eu tô aqui. Chá na cara. Ai, é doce demais isso. Doi. Tá bom. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, essas coisas assim Básicas E agora eu sentei aqui Pra fazer já uma coisa que eu tenho pra fazer hoje Que é a escrita automática De uma aula Gente, eu sou muito doida Eu acabei de ver aqui Que eu já fiz a escrita automática Gente, eu tô rindo Que eu tô doidinha da Silva, gente Não, eu já fiz Então é só mandar Meu Deus Que loucura Gente, eu tô rindo muito Da minha maluquice Bom, vocês viram aí, né? Eu tava esquematizando um texto Da mesma matéria Mostrei pra vocês o final, né? Que era da mesma Eu tinha que ler o texto Esquematizar ele O que é esquematizar? A professora pediu pra gente Separar os assuntos principais do texto Pra gente discutir na próxima aula Que é sábado E é isso Agora eu vou almoçar aqui E ver um videozinho no YouTube Enquanto eu almoço E é isso Gente, são 5h30 agora Eu estendi os pãos ali, ó Sabe disso? Minha mãe me mata Quando eu mostro isso Lavei a louça já Há um tempão também Entendeu? Deixa eu tirar uma selfie com a louça Agora eu vou lá pegar minha irmã Na escola E na volta a gente grava Ih, ela vai fumando minha boca Na volta a gente grava um monólogo Que ela vai me ajudar a gravar Não é improvável que eu diga não Como uma canção adormecida Bt de vídeos antigos da minha aula de corpo Lá do teatro Eu resolvi postar esses vídeos Pra deixar registrado E também pra gente ver a diferença, né De tanto de criação De coreografia E tanto de corpo mesmo A diferença na evolução Enfim, é isso Bom dia, gente Sexta-feira Então, o que acontece? Já são meio-dia Já estou pronta aqui, ó Pra sair de casa Hoje vai ter o ato Da UFRJ, né Porque Desde que esse governo entrou Ele está cortando Orçamento Para as universidades públicas, né E o UFRJ emitiu A reitoria emitiu Uma nota essa semana De que eles não se Se até julho Continuarem com o mesmo orçamento Eles não têm mais condição De continuarem abertos, né Ou seja, o UFRJ vai fechar Por falta de dinheiro E é óbvio que os estudantes Não vão ficar parados Não vão ficar calados Não vão fazer nada Quanto a isso E vai ter um ato hoje Eu não estava Tipo, eu estava Fiquei meio assim, né Por conta da pandemia e tal Só que, gente É a minha universidade Correndo risco de fechar São as minhas aulas Correndo risco De serem paradas Por tempo indeterminado Então, assim Não temos muita escolha A gente vai ter que fazer barulho Depois de toda Uma movimentação na internet Essa semana O governo descongelou Uma parte do orçamento Mas não é o suficiente Então, se o pouco barulho Que a gente fez Só pela internet Já deu algum resultado Imagina quando a gente Foi para a rua Então, assim É um absurdo a gente ter Que fazer manifestação No meio de uma pandemia É Mas o governo Não deu outra opção Para a gente, né Enfim Então, eu vou lá Agora, são meio-dia Porque o ato É cinco horas lá no centro Só que eu preciso buscar Meu pai no aeroporto agora Do aeroporto A gente vai Para um posto Para ele tomar a primeira dose Da vacina Galiluia Ele vai tomar a primeira dose E de lá Ele vai me deixar Na casa da minha amiga Porque a gente vai juntas Gente, a gente já está aqui no posto Quem vai ser vacinado hoje? Estamos esperando aqui na fila Deixa eu mostrar a fila para vocês Gente, são três e meia agora Da tarde Deixei meu pai em casa A gente veio do posto Que ele tomou vacina E que foi Mostrei aqui para vocês Até a fila Como é que estava E aí já deixei ele em casa Agora eu estou indo lá para a minha amiga Ao invés de ele me deixar Eu que estou indo Para... Porque eu... Para ele não fazer esforço dirigindo, né Que ele tinha acabado de tomar De tomar a vacina Aí eu estava com tempo Para deixar ele aqui Agora eu estou indo lá para a minha amiga E vou para o ato Partiu, gente Ó Com a máscara N95, tá? Não é um acidente É projeto Querem acabar Com cada instituição pública E o governo Bolsonaro Tira cada bolsa Tira cada verba Não só querem fechar ela Querem atingir a nossa vida De cada um de nós Não tem vacina Não tem auxílio A luta do estudante da U3J Não é só uma luta Para que a nossa universidade não feche É uma luta Por toda a educação É uma luta Acima de tudo Contra o governo Bolsonaro Contra o governo Bolsonaro Que tem Que provoca o genocídio São mais de 400 mil mortes Nesse país Cada vida tirada Tem que ser colocada em luta A gente tem que estar nas ruas Tem que estar em luta Tem que estar lutando pelo impeachment Não dá para assistir Esse genocídio Tem um papel muito importante Nessa mobilização A U3J Então vamos firme Vamos juntos nessa luta Vamos tomar as ruas Com segurança Mas sempre certo De que a gente ficar parado Vão acabar Com as nossas instituições públicas De qualidade Então vamos lá A U3J Não vai fechar A U3J Não vai fechar A U3J Não vai fechar A U3J Preste atenção Mal pude a recortada educação A U3J Preste atenção Mal pude a recortada educação Não tem arrego Você tira a educação E eu tiro o teu sossego Não tem arrego Gente, estou de volta Vou para casa Já já Falo com vocês Como é que foi E tudo Porque eu falei muito correndo Com vocês hoje Porque eu estava atrasada Para sair de casa Então já já falo Vamos lá, gente Vou falar com vocês aqui Eu estou aqui no carro A gente cheguei em casa Porque quando chegar Eu vou capotar Eu tomo meu banho Vou dormir Tenho um banho bem tomado E vou deitar Não, mentira Não posso dormir não Tenho que editar vídeo Mas vou editar vídeo e deitar Porque eu estou cansada Meu calcanhar Ih, está dando muito Está dando muito Meu nariz é vermelho da máscara Enfim, gente O ato foi muito maneiro Foi super tranquilo Sem confusão Eu e minha amiga que fomos Tentamos ficar Mais afastadas Das pessoas possíveis Mas, assim Não teve como Eu ficar parada Sem fazer nada Sabe? Porque é a minha universidade Que está correndo risco De, né? Assim A universidade pública É sempre atacada Quando É encarada como inimigo Quando é encarada Como oposição Então Os estudantes não vão deixar Atacarem as universidades federais Não é só a UFRJ Que está com esse risco São todas as universidades Do Brasil Enfim Fui com aquela máscara N95 Vocês viram? Eu falei para vocês Mais cedo, né? Com a Alquimge O tempo todo Já falei Tentando ficar distante E foi Eu achei super tranquilo Eu sou Super certinha Com esse negócio De pandemia Com, né? Com os cuidados Que tem que ter Então Eu achei tranquilo Achei que ia ser pior Mas a gente conseguiu Assim, óbvio que teve momentos Que juntava mais, né? Principalmente na hora Que a gente começava a andar Mas logo já A rua Parava de ser estreita Então a gente conseguia Contornar Ir pelos lados Ficava sempre distante Enfim A gente fez o que pôde Para Para ficar ao menos Próximo das pessoas Possível Perdi a aula hoje Então eu tenho que rever Essa aula aí Assim que o professor Manda o link Eu não sei se ele manda Final de semana ainda Mas assim que ele mandar Eu vou já fazer Essa aula de hoje A aula está rolando ainda São 8h15 agora Vai ter umas 9h e pouca Mas não vai dar para pegar, né? Depois eu pego Na aula gravada Só para mostrar para vocês Porque Hoje era para eu ter ido Para a aula, assim, né? 6h minha aula começou E eu estava lá Não! Vai ter corte Vai ter luta Entendeu? Eu estava lá Protestando E minha aula lá Está rolando ainda Mas depois a gente faz Que é tudo gravado Enfim, vamos embora Beijo, tchau Até amanhã Tá? Porque amanhã, minha filha Acorda cedo, tá? Tem aula cedinho Bom dia, gente São 9h15 da manhã Minha aula já começou Estou tomando aqui meu café Porque é só com o café Para eu acordar sábado de manhã Gente, vai ter barraco na aula Terminou a aula 11h da manhã Na verdade, essa aula É para terminar 10h40 Só que a professora Sempre passa do horário Quem tem aula Depois que lute, né? Eu não tenho Então não é problema para mim Agora, normalmente Sábado O que eu faria? Eu subiria vídeo no YouTube Porque todo sábado Eu posto vídeo aqui Porém, como eu vou gravar Esse vlog até domingo Eu vou postar vídeo na segunda E é isso Eu falei que ia ter barraco na aula Eu estava brincando Mas é porque a turma Estava com uma Eu também, né? Eu falei também Com a professora Com as minhas questões Porque Enfim Falta organização Dessa professora Mas eu acredito Que agora a gente se entendeu E que vai melhorar Oi, gente Domingo Semana já acabou, cara Passa rápido, né? Nossa Fala sério Mas enfim Não posso nem dizer bom dia Porque já é meio dia Já é boa tarde Caramba, não tinha nada demais Para filmar para vocês A gente ficou vendo sério O dia inteiro Rainha do Sul Vimos um filme Acho que chama A Mulher na Janela, né? Também muito bom Vejo aqueles filmes Que você não espera o final, sabe? É reviravolta Tu fica Por essa eu não esperava, moleque Mas eu não vou ficar falando muito não Senão vai dar história para vocês Cabei realmente a Mader ontem Gente, o que foi aquele final? Eu estou até agora Tentando entender Eu acho que eu ainda nem entendi, tá? Eu acho que eu ainda estou processando Não amei Não sei se odiei Eu não sei ainda O que eu acho do final Não sei Só uma coisa Ah, não vou falar aqui Para não dar spoiler Mas assim Estou chocada Estou aqui já com o fone Porque eu preciso legendar agora O monólogo Que eu posto mais tarde Lá no Instagram Aí eu vou fazer isso aqui agora Legendar monólogo Gente, são quatro e meia agora Eu acho Estou aqui comendo um brownizinho Enquanto eu gravo vídeo para o YouTube E é isso Gente, ó Comendo e gravando Comendo e gravando Que as loucas Gente, eu vou agora buscar Minha namorada em casa E também vou passar no mercado Que eu preciso comprar umas coisas Que minha mãe pediu Beleza? Gente, estou aqui tirando a maquiagem Já voltei São nove horas da noite O mercado estava com um princípio de incêndio Eu não consegui entrar nele Para comprar as coisas Obviamente, né? Aí nem comprei Fui na padaria mesmo Comprar pão que precisava E o resto eu não comprei E é isso Daqui a pouco a gente vai comer cachorro quente E acabou o suqueira doce, né, gente? Acabou o domingo E é isso Vou tomar um banho agora E depois comer Gente, antes de finalizar o vlog Eu quero falar com vocês Que eu postei vídeo hoje lá no meu Instagram O monólogo que vocês viram Eu estudando e gravando essa semana Eu postei lá Então se você ainda não viu Assim que esse vídeo acabar Corre lá no meu Instagram Arroba Duda Gentile Para ver o vídeo, tá? E é isso Vou finalizar o vlog por aqui A gente vai assistir um filme ali agora Todo mundo E depois vamos mimir São dez e meia da noite já Tá? Amanhã tem cor da cedo Porque eu posto esse vídeo no YouTube Vai ser quase em tempo real esse vlog, tá? Então é isso, gente Deixa o like no vídeo Se você ainda não deixou todo esse tempo Que você está assistindo esse vídeo Deixa o like no vídeo, por favor Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E comenta aí embaixo Assim, numa escala de zero a dez O quanto você gosta de vlog Diz pra mim aí É pro meu TCC Brincadeira É isso, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau